Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre os resultados do UFC Jacaré vs Hermanson, que foi a luta principal. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal postado dos meus comentários sobre essa luta, sobre a performance do Jacaré, o que eu acho que vai acontecer com o Jacaré, o que vai acontecer com o Hermanson. Enfim, eu fiz lá os meus comentários, as minhas críticas. Se você ainda não assistiu esse vídeo no final desse aqui, termina de assistir esse aqui, no final vai aparecer para você aí e você clica e pronto, você clica aí pelo celular mesmo e assiste os meus comentários da luta principal, beleza? Então, vamos lá. Primeira luta da noite, tivemos brasileiro Diego Lima contra o Kurt McGee e o Diego Lima venceu por decisão dividida dos juízes. Na segunda luta da noite, Angela Hill venceu a Jô de Esquibel por decisão unânime dos juízes. Na terceira luta da noite, tivemos Jim Miller vencendo o Jason Gonzalez por finalização, no primeiro round, com apenas 2 minutos e 12 segundos. Na próxima luta, tivemos Gilbert Durinho, brasileiro, vencendo Mike Davis por finalização, no segundo round, com 4 minutos e 15 segundos. Na próxima luta, tivemos Carla Esparza vencendo a brasileira Virna Jandiroba, por decisão unânime dos juízes. Próxima luta agora, mais um brasileiro. Tivemos um monte de brasileiros nesse card, né? Tivemos o brasileiro peso pesado Augusto Sakai, vencendo o ex-campeão de muitos e muitos anos atrás da categoria peso pesado, né? Andrei Arlovski. Augusto Sakai venceu por decisão dividida dos juízes, numa luta meio... Não sei o que acontece, o Arlovski tá fazendo só luta lenta, né? Só levando pra decisão agora, sei lá. Antes era um cara que ou nocauteava ou era nocauteado. Agora tá tudo luta enrolada. Próxima luta e última do pré-eliminar, tivemos Takashi Sato vencendo Ben Saunders, por nocaute técnico, no segundo round, com 1 minuto e 18 segundos. Próxima luta e primeira luta do card principal, tivemos Roosevelt Roberts vencendo Thomas Gifford, por decisão unânime dos juízes. Na segunda luta do card principal, tivemos Brasileiro, mas sendo derrotado, né? Corey Sandgren venceu John Lineker por decisão dividida dos juízes. Terceira luta do card principal, tivemos Brasil de novo. Glover Teixeira, mas dessa vez vencendo, ele venceu Ian Cutelaba por finalização no segundo round. Ele acabou tomando um susto no primeiro round ali. Realmente o Glover tava lento em comparação ao Cutelaba, mas ele conseguiu sobreviver ali àquele primeiro round. O Cutelaba foi caindo de performance e aí o Glover mostrou que além de trocação, ele também tem jiu-jitsu e conseguiu finalizar. Próxima luta, mais um brasileiro. Mike Perry acabou vencendo o brasileiro Alex Cowboy, né? O Cowboy poderia ter vencido a luta, né? É que no final do segundo round, no intervalo do segundo para o terceiro ali, ele tava com o dedo do pé meio machucado. Eu acho que isso atrapalhou no terceiro e decisivo round. Então, acabou custando ali a luta, mas eu acho que se o Cowboy tivesse imprimido um pouco mais de ritmo ali, se tivesse mais focado ali, lutado um pouco mais sério, eu acho que ele tinha vencido, né? A questão é que eu não sei quanto aquele dedo acabou atrapalhando ele, né? Porque o dedo parece que quebrou, saiu do lugar, enfim, e aquilo ali deve ter atrapalhado, porque ele mudou completamente o estilo que ele tava lutando ali. Ele ficou muito mais no box no último round, né? Agora, na próxima luta e penúltima luta do card principal, que eu não sei porquê que era o Komen Event, tinha um monte de luta melhor pra ficar de Komen Event, mas tudo bem, colocaram lá Greg Hardy e ele acabou vencendo o Dmitry Smoljakov por nocaute técnico no primeiro round com 2 minutos e 15 segundos. E agora sim, na luta principal, tivemos Jack Hermanson contra o brasileiro Ronaldo Jacaré e foi mais um brasileiro que acabou sendo derrotado por decisão unânime dos juízes. Um juiz deu 49 a 46 e dois juízes deram 48 a 47. Eu comentei na live, quem acompanhou aí ao vivo viu, né, que eu falei ou era 4 a 1 ou 3 a 2. Eu achei mais 4 a 1 que 3 a 2, então eu concordei mais com o juiz solitário ali que marcou 49 a 46, mas dois juízes marcaram 48 a 47. Não tem nenhuma pontuação, no meu ponto de vista, diferente dessa, né? O Jacaré realmente venceu um round, pelo menos, então não tem como ser 5 a 0. E aí tem a interpretação, se o Jacaré venceu 2, né, mas não tem como enxergar a vitória do Jacaré. Enfim, eu não vou comentar muito sobre essa luta aqui porque tem um vídeo específico só falando dela. Então, se você tiver algum comentário pra fazer sobre a luta principal, pode fazer aqui ou qualquer outra luta, faz aqui nesse vídeo e se quiser também falar só sobre a luta do Jacaré, vai lá no outro vídeo onde eu só comento disso e comenta lá, porque provavelmente todos os comentários de lá vão ser falando sobre a performance do Jacaré. Então, vai lá, vê a minha opinião e vê se você concorda comigo ou não. Aí você fica à vontade pra comentar, tá? Então, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, de comentar o que vocês acharam do evento como um todo também. Enfim, fiquem à vontade e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, porque se você tá assistindo até agora e você não tá inscrito ainda, eu não sei o que eu faço com você, a não ser de pedir pra você se inscrever. Então, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Estamos chegando em 200 mil inscritos, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!